Vamos lá, será que eu vou morrer mais uma vez? Eu não quero morrer, galera, porque quando eu enfrentei em off... Meu Deus, eu morri... Caraca! Velho, eu enfrentei várias vezes, galera, isso aqui. Eu só morri uma vez. Agora já morri duas vezes, só em vídeo. Bom, por aí, começando aqui mais um vídeo de Ark Supermods. E hoje, vamos fazer o seguinte. No último episódio, enfrentamos a nova. E hoje, vamos farmar com ela. Porém, eu ainda nem choquei ela. Galera, é... No último episódio, eu enfrentei a nova, só que não peguei o ovo dela. Eu enfrentei ela e fiz o ovo lá daí. Caraca, velho. Daí, hoje de manhã, eu já peguei e enfrentei várias novas e tal. E tô com quatro ovos de nova aqui, guardados, cara. Já tá tudo chocando aqui. Tudo encubando, né? E aí, galera, hoje vamos chocar esses quatro aqui, né? E também vamos enfrentar mais três novas. Vai ser muito louco, cara. Vai ser muito louco mesmo. Vai ser muito alvo. Novo pra todo lado, literalmente. Galera, vamos passar lá no deserto. Vamos fazer essa nova rapidinho aqui. Eu vou fazer uma de cada vez, porque... Eu tentei fazer duas de cada vez e... Nenhuma trupou ovo. Deu muito ruim daí. Ah, não. Vou fazer uma de cada vez melhor. Aqui. E, galera, vagante aí. Fala aí, vagante. Ah, e aí, pessoal? Tô aqui, ó. Quem diria? Quem diria, né, Guilherme? Vagante tá aí. Isso, bora, hein? Vamos lá. Eu deixei a Maze aqui já no deserto, galera. Deixa eu ver se eu procurar ela um pouquinho. Se eu não achar, eu puxo ela. Mas eu deixei ela aqui no deserto. Eu tava enfrentando as novas aqui. Eu tava nova, pegava o voo, teleportava pra casa, colocava pra enxugar. Enxugar, não. Encubar. Né, galera? É muito grande aqui, galera. Ah, achei, achei. Beleza, boa. Tá fazendo ela na água, cara? Na... Não, na... No deserto? Ah, você disse que enxugar o... Nossa. Nossa. Caraca, velho. Vamos lá, galera. Que piada ruim. Então, né? Muito ruim, cara. Aqui, galera. Eu só vou... Aí. Galera, eu tô com muita poção de vida. Eu tô com uma defesa surreal. Eu nem perco vida, pra vocês terem uma ideia. Vamos lá. Eu vou... Eu vou só tirar o buff e colocar de volta, porque parece que bugou. Aí, calma aí. Aí, agora eu tô sem buff. Agora eu vou colocar o buff de volta. Aí, boa. Galera, eu vou usar uma poção de vida primal aqui. E já... E invoca aí. E agora eu só vou... Ih, o bicho... Tá. Eu vou redicionar pra baixo o que ficou, galera. Vamos lá, vamos lá. Eu tô com o buff. Tô com muita coisa aqui. Só bora, galera. Olha lá. Olha a velocidade que ela morre. Galera, eu tentei... Eu matei, na verdade. Ah, velho, não matou. Meu Deus, cara. Mas eu matei duas novas com o macaco lá. Como eu falei, em mesopteco. Só que ele é muito ruim, galera, pra enfrentar nova. Por quê? Mesmo ele não tendo cooldown, ele dá 40 mil de dano na nova. 40 mil de dano. E a amazing aqui dá 180. 173 ali, por aí. É... Assim, bate muito mais rápido o fogo da amazing. Então, com o macaco, infelizmente, mesmo ele tendo sem cooldown, jogando bom pra caramba toda hora ali, ele não vai, galera. Não dá. Não dá certo. Sabe? Infelizmente, aqui ele não é bom. O melhor mesmo ali é a amazing mesmo, cara. O melhor pra enfrentar nova é ela. O mais rápido, pelo menos, né? Vamos lá. Eu vou pegar aqui o... Eu vou teleportar pro deserto e vou correr lá, galera. Eu espero que já tenha morrido a nova. Porque eu tinha jogado... Eu tinha acabado de jogar fogo, eu tava metade da vida, SPA menos até. Eu acho que dá certo. Eu acho que dá certo. Vamos lá. É nessa região aqui, mais ou menos. Acho que eu não tô com gamba. Não tô, não tô. É, eu tava enfrentando de noite, galera. Aqui. Corre. Meu Deus. Nossa senhora, o Spirit aqui. Caraca. O passar por... Pertinho do Spirit ali, quase mata. Aqui, galera. Eu acho que era aqui. Nossa senhora. Fui tão rápido que lagou. Caraca. É, o personagem tá muito rápido, cara. Eu dei flash. É. Aqui, galera. Aqui mesmo. É, a nova morreu. Beleza. Vamos ver se eu consigo encontrar o ovo aqui agora. É, vou ter que pegar aqui a... A amazing. Ah, o ovo tá embaixo. Beleza. Ovo... O que level é ovo? Level 680. Muito ruim. Galera, o ovo mais forte que eu peguei é 720. Até agora. O resto é tudo 600 e 660. Por isso que eu tô até... Caraca. É, acho que veio fraco, na verdade. Não, não veio mais fraco que a minha. A minha veio 620. Tem como pegar um 800, cara. É, então. Por isso que eu tô enfrentando várias vezes. O mais forte que eu peguei é 620. Até agora. Infelizmente. Galera, vamos lá. Como vocês viram, né? É bem tranquilo enfrentar aqui o bicho, né? O problema mesmo é ele te matar. Ok, galera. Vamos lá. Invocar o próximo aqui. Já vou apertar o X aqui. Vai dar o botão aqui. Vamos lá. Será que vou morrer mais uma vez? Eu não quero morrer, galera. Porque quando eu enfrentei em off... Meu Deus, eu morri. Caraca! Velho, eu enfrentei várias vezes, galera. Isso aqui. Eu só morri uma vez. Agora já morri duas vezes. Só em vídeo. É bizarro demais. Que raiva. Agora ela vai estar viva. Porque eu só acertei uma porrada nela. O segredo é você ativar o Power Up. Depois que você spawna ela. Você spawna, espera um pouquinho e ativa. É, eu ativo... Vamos spawnar. Ok, galera. Pegar o meu corpo que ele volta. Teleportar pra lá. Eu peguei uma célula extremamente forte, galera. Da nova. Hoje. De 2 mil de defesa. O Vagante falou que tem até 10 mil. Vamos ver se a gente consegue encontrar uma célula de 10 mil de defesa, hein? Olha, a diferença é que eu peguei uma célula de 2 mil de defesa e outra eu peguei uma célula de 100. Bissurda a diferença aqui. Olha o bicho ali, galera. Vamos matar. Nossa senhora. Coi, 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 coi. Aí, beleza. Eu sou muito rápido, galera. Onde eu tô na sua hora correndo em cima de mim aqui? Boa. É pra cá, galera. Olha o velocidade, galera. Olha o velocidade do carinha. Não tem mais rápido que isso, né? Ok. Ela é pra estar por aqui, galera. Nossa, uma Spectral Booth Mortar aqui. Opa, achei. É, galera, me viu. Cadê a Mazing? Tem que achar ela. A Mazing tá ali. Beleza. Só dar uma corrida aqui pra fora. Calma aí. Corro aqui na Mazing. Aí. Buffo. Buffei. E vamos lá, galera. Vamos lá, vamos lá. Agora evapora ela. Agora evapora. Agora evapora. Precisa pra ela não me matar. Eu quero ver ela dropar o ovo, sabe? Aí, galera. Não morri até agora. Boa. Ah, galera. Tô com a passão de vida já. Beleza. E aí, galera. O que foi isso? Ah, que susto. É você. Caraca. Oi. Mas ele tinha spawnado uma nova. Aliado aqui. Eu vi que tava verde. E cara. Ah, level 600 isso aqui. Nossa, galera. Eu peguei dois level 600 já. Muito azar. Nossa. Agora que eu cheguei, você vai ver como vai sair um bem bom agora. Vamos lá, hein? Olha. Você vai ver. Vamos aí, ô. Cagrado pra lá. Vamos lá, galera. Aqui, ó. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Ó, o botão tá focando em você ali. É, pelo menos eu tô boa aqui. Aí, beleza. Nossa, isso? Foca em mim. Ela me jogou pra longe. Boa, galera. Já era, galera. Muito bom. Extremamente fácil, galera. A nova não é desafio pra gente. Eu acho que não vai ser nem o pico desafio pra gente. Não, eu não falei isso não. Vai o pico, é ridículo. É, ele fica voando, né? Ele tanto a mais. Tá, mano. Ó, 580. Tá piorando, galera. Tá piorando. O mais forte que eu peguei... Nossa, desculpa. Vamos voltar lá pra casa, galera. Vamos chocar aquele ovo de uma vez. Daí a gente faz uma clara. Rapidão aqui, ó. Vamos lá. Olha a destruição da nova, galera. Nossa, senhora. Ficou tudo branco. Estou em casa. Morri. Vamos lá, galera. Aqui, galera. Eu vou pegar o ovo e vou chocar... Dá pra chocar através de... Dá sim. É, aqui não é bugado. Mas, tipo, você bota no... Ah, tá. Você já tá zerada, né? A incubação. Tá, tá zerada, aham. Ah, então pode ir lá na minha casa lá e bota lá na incubadora. Tranquilo. Beleza. Vamos lá, na base do vagante. Porque na base do vagante tem a incubadora, né? É que eu não fiz ainda. Mas eu já faço depois. É desresisto em fazer o off. Tá, onde que tá a sua incubadora? Aqui fora mesmo? Não, dentro de casa. Aí, tronto. Levei a maze aqui junto, galera. Vamos lá, vamos lá. Calma aí. Incubadora, 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 incubadora. Achou. Achou? Boa. Tá automatizado. Quando você botar pra nascer... Boa, boa, boa. 20 segundos, né? Ela vai sumir. Aham. 20 segundos aqui. Ela veio com 109 pontos em dano. Então ela veio muito forte em dano. É o mais atributo maior dela. Ah, não. Não é atributo maior, não. Tem um atributo maior ainda que é comida. Mas, no geral, ela tá bem alta em dano, galera. Tá ridículo, cara. Minha 83. Nossa senhora. Aqui, galera. Agora eu vou só... Eu vou querer um ovinho desse. Nossa, velho. Caraca, tão rápido assim. Aqui, ó. Ah, não. Eu peguei uma acelera de 2.900 defesas, pelo menos. Pode vir aqui, ó. Ela entra aqui, ó. Automaticamente. Ah, caraca. Ela pegou. Eu vi que... Pensei que você tinha pego. Tá, não. Vamos lá, galera. Vamos deixar ela aqui, ó. Tem... Tem uma galera que disse que tem uma poção, Endro, que tem como dar 100% de afinidade insta pro bicho. Ah, pior que tem, né? Eu só não sei qual mod que é. Ah, não. Caiu lá embaixo. Tinha que ter jogado ela aqui perto. Nossa, caiu lá embaixo também. Caraca, ela não nada, velho. Calma aí. Vamos pegar ela aqui, ó. Pega, 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 pega. Boa, boa, boa. Galera, vamos voltar ali em cima agora. Eu quero jogar elas perto do Mutator pra ela crescer rápido. Deixa eu jogar um pouquinho longe ali. Ela cresce rapidinho ali, galera. A gente já... Já farma com ela. Ah, e afinidade. Tá com uma nani aqui? Ah, não. Não tem um nani. Eu usei a afinidade dos bichinhos. Porque pra fazer a nani... Ah, tem aqui mesmo, né? Entendi, entendi. É, fazer a nani eu precisava de cabelo. Eu não tenho cabelo. Ah, só tem cabelo pra ser careca. Tá, galera. Calma aí, galera. Vou... Deixa eu ver se tem elemento aqui no inventário. Não tem. Tem em algum lugar aí? Ah, deixa eu ver se na mesa que tem. Eu tô matando um monte de bicho. Não peguei nada, me perdoe. Vamos ver a tempo aqui. Beleza? Boa. Vou correr aqui, galera. Eu quero fazer ela crescer rápido aqui pro nanjo. Mas se você quiser... Se você quiser... A gente faz uma nani agora. Que eu corto no cabelo e você também. E jeju. Boa. E aí, galera. Dei um print sem querer já. Em vez de eu colocar pra ela crescer. Aqui, aí dá pra ela crescer aqui. É... Urbusto, beleza. Acho que ele já pega daqui, né? Pega. Boa. Aí, ele tá crescendo já. Agora vamos dar afinidade pra ela. Boa. Aqui. Imprint. Ó. Tá certinho aqui. Aí fica afinidade criança ainda. Legal, legal. Só tô pobre de elemento. Porque no meu baú de elemento o bicho quebrou. Caraca, velho. Só. O rock ou ela? Aham. Um burguinho. Um imprint aqui, ó. Beleza, galera? Aqui agora. Se faltar ainda, galera. A gente espera um pouquinho aqui e fechou, né? Imprint. Beleza. Mais um pouquinho de elemento aqui. Imprint. Beleza. Beleza. Ela tá com quantos aqui será, galera? É, tá com zero. Ah, beleza. Legal. Galera, ela tá crescendo bem devagar. Mas bem devagar mesmo. Demorou a sua, sim? Demorou. Aham. Mesmo com o bust ativado, ela demora um pouquinho. Caraca, realmente. Tá demorando aqui, ó. 2% velho. Tá louco. É, não foi mal. Não foi mal. Galera. É, vamos fazer o seguinte. Já volto. Olha, olha só o que eu achei, cara. Já volto. Vamos fazer. Vamos ver o que eu vou fazer. Oi. Eu preciso fazer. Olha. Se eu fizer essas poções aqui, tem como crescer o bicho insta, velho. Ô, louco. Qual que é a poção? Ah, eu preciso fazer uma quantidade de 10. Espera aí. Essa daqui é uma Eternal Grow Up. Aí agora eu preciso da Estamina Potion. Preciso de 15. Olha só. Eu sou um bruxinho, gente. Vamos lá. Tô louco. Ah, nossa. Preciso de Steamberry, velho. É, a frutinha branca. É ligeiro de pegar. Nossa, eu nunca imaginei que eu ia precisar na minha vida de Steamberry. Nossa. Pra mim era a fruta mais inútil do jogo. Então, né. Vamos ver, galera. Será que vai crescer insta? Será que não vai bugar? Será que vai? Hã? Nossa. Pior que você agora, deixa eu comer. Ah, vamos lá. Vamos lá. Vamos tentar aqui, ó. Quantos que tiver já pegou? Quantos que precisa lá? É, precisa de um pouco mais de mil. Ah, beleza. Eu tô com... Cara, não pega com o Teresinho? Nossa. Nem a palca. É, eu tô com bastante até aqui no inventário já. Tá, boa. Vou pegar um pouco mais e eu jogo lá. Nossa. Mas eu dei um nove aqui. Que planta ruim. Acho que com ele eu consigo pegar mais. Ah, muito bom. Boa, boa, boa. Acerto? É, com ele eu tô pegando um pouco a mais. Aí que é rapidão. Eu acho que vai demorar menos tempo que esperar ela crescer. Beleza, eu peguei aqui bastante frutinha já, velho. Boa, cara. Muito, 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 muito. Boa. Eu vou botar aqui na mesa do Eterno. Boa. Acho que eu peguei também. Nossa, é pesado aqui. Eu peguei tudo, literalmente. Peguei tudo de bicuco mesmo. Caraca. Aqui, melhor. Eu peguei tudo de bicuco mesmo. Boa. Quantos pegou? Eu peguei 1.700. 1.100. Eu peguei acho que 800 aqui. Daí eu jogo ali o resto que eu peguei. Pelo menos já deu pra fazer a poção. Boa, boa, boa. Vamos lá. Vamos ver se essa poção é boa. Beleza. Ok. Não buga, bichinho, por favor. Eu tô indo, eu tô indo. Aí ela vira uma... Vira uma... Hiper normal. Agir. Eu acho que isso aqui não é o ômega. O ômega que é muito segurado com isso. Bora lá, gente. 3, 2, 1. Será que vai? Vai ficar gigante do lado? Toma. Nossa, ficou gigante. Eita, porra. Caraca, cresceu. Cresceu? Funcionou? Cresceu, ó. Nossa, galera. Vamos pegar uma pokebola aqui. Que bom que funcionou. Evita... Evita esperar. Vamos lá, galera. Isso é muito interessante, cara. Muito interessante descobrir isso, velho. Aham. E tem outra que eu descobri ali. Oi. Do quê? Tem como eu deixar ela gestante. Ô, louco, velho. Caraca. Aí sim, hein. Nossa. Quanto dano tava a dano da sua? Cara, muito pouco, velho. Ela dá 900 mil por hit. É a upada. É a upada. Tá. Galera, eu tenho uma poção aqui. Vamos usar. Vamos ver o dano que essa aqui vai dar, né? Essa aqui é a level um pouco maior só. É... Não muda tanto assim o level. Mas vamos testar aqui. Nossa, caraca. Eu caí tudo aqui. Ela anda debaixo d'água? Anda debaixo d'água, velho. Imagina. Não. Como assim? Ela não era assim antes. Caraca, olha isso. Eu não consigo nadar, velho. Ela anda, cara. Não, eu achei... Olha isso, olha isso. Ela anda, cara. Anda? Poxa, que loucura. Eu não consigo nadar com ela. Eu vi. A hora que ela era filhote até, ela tava andando, cara. Ela não tava boiando. Mano, isso não é normal, velho. Nossa. Ela não era assim. Bizarro demais. Só, espera aí. Deixa eu ver se essa bichinha aqui... Então, você vai upando ela. Beleza. Enquanto você tá fazendo isso... Eu vou fazer... Um experimento. Boa, vai lá. Ela tá gestante? Não sei. Oh! Ela tá assim. Ela botou o filhotinho aqui. Caraca, velho. Nossa, tô ouvindo. Calma aí. Nossa, velho. Caraca. Olha isso. Insta, né? Insta, velho. Insta, filhote. Caraca. Insta, filhote. Tá, vamos lá. Eu vou fazer isso pra Maze. Cara, eu vou desativar essas partículas, galera. Que é muito chato, velho. Aí, eu desativei. Muito bom. Ó, ela tá dando um milhão e cento e vinte mil de dano. Ai. Mil de dano. É. Mano, sua Maze tá bugada. Ela tá bugadona embaixo da terra, né? Embaixo da base. Sentana aqui. Então. Calma aí, galera. Eu vou dar um tiro ali. Cara, eu vou fazer um monte dessa porta. Nossa, vai cair tudo na tua base, velho. Caraca, galera. É muita distração. Galera, eu vou usar uma pasta de vida aqui. Vai que eu morro, né? Aí. A rabara tá dando um milhão e pouco. Galera, eu curto muito o ataque do X aqui. Que é aquela bolinha que vai bem tranquila. E daí, destrói tudo. Aqui, ó. Ah, essa daí é boa demais, velho. Olha isso. Nossa. Tudo, velho. Limpa tudo. É muito bom. Vou fazer isso na floresta aqui, ó. Vou limpar essas florestas. Vamos lá. Aqui. Ela vai bem tranquilão. Nossa, foi pra cima isso aqui. Eu sei que o control também faz... Ah, não. Não é o control. Tem outro botão que faz isso aqui. Olha isso, galera. Até eu levo um pouquinho de dano, mas nada demais. Olha isso da hora, galera. Aqui, ó. Nossa, cara. Isso aqui é muito massa, velho. Olha lá, galera. Nossa, limpou muito da floresta aqui. Galera, eu quero ver esse filhotinho, hein? Caraca, vai estar aí o filhotinho da basic, mano. Nem a pau, velho. Tô com nada aqui, cara. Nossa. Vem me falar em Reaper. Que absurdo. Caraca, colocar esse daí no ômega, imagina. Imagina se dá certo. Caraca. Caraca. Vai fazer isso aí, velho. Imagina. Deixa eu ver aqui. Caraca, velho. Olha isso, galera. Ah, levei um level 1. Isso, velho. Levei um. Nossa, velho. Olha, que bugada. Então, a outra veio leve 1 também? Ah, é verdade. Não é de isso. Caraca, galera. Mas a vida não mudou muito, não. Não, então. A vida não mudou e o dano também, né? Tipo, eles não tem ponto, né? Mas, tipo, não mudou nada. Aqui, ó. Ela veio nível 1 também. É. É, galera. Que loucura. Mas, tipo, não mudou o dano. Que loucura, cara. Vamos ver. Vou deixar ela crescendo aqui. Velho, que loucura, galera. Ela tá sem movimentação ativa, velho. Que bicha chata. Então, né, meu irmão. Como é que bizarro? Fica subiando. Fica subiando que eu desativo. Ah, beleza. Também desativar. Ah, boa, 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 boa. Caraca, galera. Oh, mas deu certo, velho. Fazer aqui o nosso... Cara, agora que eu vi que parece um corvo, velho. Não sei porquê. Acho que eu peguei a sua, sem querer. Nem sei o que eu peguei. Ah, não peguei a sua. Não peguei a minha. A minha é mais fraca. Beleza. Calma aí, galera. Vamos subir aqui, ó. Aí, legal. Sobe, sobe, sobe. Olha a distância que eu fiz aqui, velho. Muito absurdo, cara. Isso aqui é muito absurdo. Dá pra limpar muito a área. É muito da hora. Eu sempre achei muito da hora a Reaper, só que... Ela é forte, muito forte, aliás. Só que, às vezes, ela parece ser fraca, sabe? Mas, pra muitas coisas, ela é a melhor coisa... Melhor que tem. Melhor bicho que tem. É, essa daí tem um diferencial que pula, né? Diferente da Demonic. É, verdade. Ela pula. Isso é muito bom, galera. Olha isso. Cara, você joga bombinha e destrói tudo, velho. Muito bom, galera. Realmente, um dos bichos mais legais aqui da base, né? Vou ver se eu coloco o nome desse aqui, sei lá, de... Blood Hound. Eu sei que tem um bicho chamado Blood Hound, mas... Esse aqui lembrou muito um corpo pra mim agora. Do nada, galera. Eu nunca tinha percebido que era um corpo, né? Agora, parece que lembrou do nada. Nossa, galera. Era tudo errado aqui. Que bizarro. Cara, que bizarro, velho. Até ficou tudo verde, cara. Matei algum bicho, algum bicho fez isso comigo, sei lá, o que. Ah, o Power Out aqui, beleza. Mas, galera, eu fui analisando o episódio por aqui. Deixa um like e se inscreveu se partiu aqui no outro vídeo, que vai permitir crescer. E tchau, falou aí. Até mais. E tchau, falou aí. E tchau, falou aí.